A CIDADE NO BRASIL 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 sofrer. Tudo está bem feito. Se a Virgem Maria nos traz este testemunho, na nossa família, na nossa casa, e nos leva a exultação, nos leva da esterilidade à exultação. Da morte, a possibilidade de podermos bendicir o Senhor. Que é uma coisa surpreendente. Que vem gratuitamente. Gratuitamente. Não é uma coisa que tu fazes pelos teus esforços. Não é uma coisa que eu faço pela minha boa vontade. É uma coisa que vamos experimentar, que é grátis. Aquilo que o Senhor quer realizar conosco é grátis. Por isso, Maria testemunha. Então, Maria, vem a nossa casa um pouco para nos dizer isto. Alégrate. Alégrate. Porque o Senhor tem que levar isso. De exultação, a poder dar graças ao Senhor. Vamos cantar agora este salmo. E que é magnífico. Vamos. Então, vamos cantar assim, uma melodia a muitos senhores. O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome. Todos. O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome. A minha alma glorifica, o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque por seus olhos, na humildade da sua serva, de hoje em diante, me chamarão de aventurada todas as gerações. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou o seu verbo. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ver o vos poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, aos famintos en cheio de bejes e aos ricos despedidos de mãos vacías. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, abram e a sua descendência para sempre. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Invoquemos o nosso Salvador, que se dignou de nascer da Virgem Maria, dizendo confiadamente, Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Salvador do mundo, que pela eficácia da vossa redenção preservastes a vossa Mãe de toda a mancha de pecado, livrai-nos de toda a culpa. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Redentor do género humano, que fizeste da Virgem Santa Maria, vossa morada e Sacrário do Espírito Santo, fazei de nós um templo em que habita o vosso Espírito. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Vossa Mãe, que quiseste ter Vossa Mãe de pés junto à cruz, com sua intercessão, fazei que participemos generosamente na Vossa Paixão. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Rei dos Reis, que quiseste levar convosco ao céu em corpo e alma a Vossa Mãe, fazei que aspiremos sempre aos bens celestes. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Senhor do céu e da terra, que quiseste colocar Maria como Rainha à Vossa Direita, concedem-nos a graça de participar um dia na Sua Glória. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Para vamos fazer a bênção. Para vamos fazer a bênção na hora dos oratórios, pedindo intercessão de Nossa Senhora, que estas imagens possam incentivar a devolução, e, sobretudo neste centenário, preparar o coração de toda a nossa paróquia para receber as graças que Nossa Senhora neste centenário quer dar-nos. Nossa Senhora de Fátima, depois destes cem anos, quer derramar muitas graças. Então, temos que preparar. Não é a mesma coisa ir ao poço, pescar água com um cesto, do que com um baldo. Não é a mesma coisa ir-se ao dia 13 de Maio, com o coração preparado, com a visita de Nossa Senhora, pensando naquilo que é importante, renovar, durante este tempo, o tempo em que vamos estar, do que chegaram ao 3 de Maio, como se calhar se tornamos hoje aqui, não é? E se interpende. Por isso, vamos pedir esta bênção, destas imagens, destes oratórios, para que também seja uma graça para todos. Orremos. Nós vos louvamos, Senhor Deus Invisível, que antes da criação do mundo constituístes a Cristo como princípio e fim de todas as coisas, e no vosso admirável designio de bondade, a ele associastes a Virgem Santa Maria, para que fosse mãe e colaboradora do vosso filho, imagem e modelo de igreja, mãe e advogada de todos nós. Ela é a mulher nova, que reparou a ruína da antiga Eva. Ela é a excelsa filha de Sião, que unindo a sua voz suplicante, aos lamentos e aspirações dos patriarcas, assumiu em seu coração as esperanças do antigo Israel. Ela é a serva pobre e humilde, da qual nasceu o Sol de Justiça, vosso filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, humildemente vos suplicamos, ajudais com a vossa graça os fiéis, que o venerarem estes oratórios de Nossa Senhora de Fátima, para que gocem sempre da sua proteção e gravem em seus corações a imagem que seus olhos contemplam. Sejam firmes na fé e na palavra e na esperança, diligentes na caridade, sinceros na humildade, fortes no sofrimento, dignos na pobreza, pacientes na diversidade, solidários na prosperidade e promotores da paz e da verdadeira justiça, para que um dia depois de percorrer os caminhos deste mundo, no vosso amor e no amor fraterno, seguem a cidade permanente, onde a Virgem Santíssima intercede como Mãe e resplandece como Rainha. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Também é sobre ele. Fazemos o sinal da cruz. A benção é para as pessoas, mais do que para... fazemos com confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Legenda por Sônia Ruberti